Uma reportagem especial vai nos levar agora a uma viagem no tempo. Vamos voltar milhões de anos atrás, conhecendo um sítio geológico no município de Vazia Nova, região de Jacobina. As rochas desse sítio são uma prova da evolução da vida e ver tudo isso de perto nos ajuda a entender melhor as transformações que ocorreram na superfície do planeta Terra. A reportagem é de Jordina Mainá, do cinegrafista Miro Filho e do assistente Pedro Correia. O cenário é de cinema. No meio da vegetação nativa do sertão, árvores crescem incrustadas na rocha e pedras imensas exibem mosaicas e texturas naturais. Para chegar aqui, a nossa equipe foi até o município de Vazia Nova, no centro-norte da Bahia, na região de Jacobina. Na zona rural, chegamos até a fazenda Arrecife. Logo na entrada, placas ajudam a guiar os visitantes. E basta andar alguns metros para encontrar um dos sítios geológicos mais importantes do Brasil. São os estromatólicos da fazenda Arrecife. O nome é complicado mesmo, mas a explicação é simples. Os estromatólicos são essas rochas formadas há bilhares de anos. Os estromatólicos são rochas biossedimentares, quer dizer que são rochas sedimentares formadas por interferência de seres vivos em ambiente marinho. Hoje existem estromatólicos de informação em maior parte do mundo, mas os mais expressivos são rochas do passado e são extremamente importantes para entender a evolução da vida e as mudanças que ocorreram na superfície terrestre. Para entender melhor essa história, vamos voltar às aulas de ciências. Segundo os pesquisadores, há bilhares de anos, micro-organismos que viviam embaixo do oceano, como algumas algas, subiam para a superfície em busca de oxigênio e da luz do sol. Neste movimento constante de sobe e desce, eles deixavam cair sedimentos, como grãos de areia, que se acumulavam no fundo do mar. Aos poucos, estes sedimentos de matéria orgânica começaram a formar camadas finíssimas, uma em cima das outras. Depois, essas camadas se solidificaram até formarem estas rochas, os estromatólicos. Para os pesquisadores, eles são uma prova de que esta parte do planeta já foi coberta pelo oceano. O que é bastante surpreendente que a gente está no sertão da Bahia, no demônio da Diamantina, e quer dizer que aqui já foi mar em alguma outra época. Os estromatólicos aqui da Fazenda Recife têm estimativa de 600 milhões de anos de idade, um período em que a superfície era muito diferente das vidas atuais. Os estromatólicos são muito importantes para o estudo da vida, porque são os registros mais antigos de vida na Terra. Toda região que tiver calcário, ela foi de ambiente marinho no passado. O calcário é uma rocha sedimentada tipicamente marinha. Nessa região aqui que tem muito calcário, o Cruleiro, ao olhar calcário, pode saber que já foi mar em algum dia. Não foi ontem, foi há muito, muito tempo atrás ainda. Para os especialistas, os entalhes e contornos formados nessas rochas são capazes de mostrar também a influência da ação dos ventos e da água na formação do planeta. Um estudo adequado a essa rocha está conseguindo inferir várias informações, inclusive a direção da maré nessa época, saber em que direção, a localização desse mar, a distância da lua, por conta da... A distância da lua vai interferir na intensidade da maré. Então é possível deduzir muitas informações, não só sobre a geologia, mas também, inclusive, a astronomia, além de biologia. Daqui pode ter sido um processo desse. Algum evento aleatório qualquer, uma chuva, mudança climática, o mesmo fluxo da maré térmica em algum momento pode ter interferido no crescimento. As rochas de base nova já foram catalogadas pela Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e hoje são estudadas por pesquisadores de vários países. Elas ficam dentro de uma fazenda particular, aberta à visitação pública. Porém, isso não deve nem pode ficar restrito somente à área acadêmica. O conhecimento que se pode produzir a partir do estudo dessas rochas pode ser levado para um aluno do ensino fundamental, um aluno do ensino médio. E tem mais um detalhe curioso. Quando a gente fica parado aqui nessa parte de baixo, no meio, a gente tem a sensação de que está dentro de um tanque. E não é por acaso. Quando chove muito aqui nessa região, é exatamente isso que acontece. No período chuvoso, o cenário se transforma, como mostram estas fotos registradas pelo geógrafo durante a última cheia. Bem diferente do período de estiagem, quando o local exibe a vegetação típica das regiões mais secas da Bahia. Quando chove, o vão entre as pedras vira um reservatório natural de água. E o que dizer das texturas abstratas criadas pelos entalhes naturais das pedras? Vale mesmo a pena vir até aqui. É realmente um local incrível. A sensação que a gente tem é que a gente está diante de um mosaico de pinturas esculpidas pela natureza há milhares e milhares de anos. E mesmo para quem não entende nada de roça como eu, basta apreciar. Os olhos do mundo são voltados para cá. Com frequência, não é só do Brasil que temos visitantes. Eventualmente, existem visitantes de outros países que estudam os extrematórios, principalmente de geólogos. É uma referência nossa. O guarda-nome tem que se orgulhar, tem que valorizar.